o play é isso aí família 108 como é que vocês estão aí tudo tranquilo tudo na paz espero que todos vocês estejam bem graças a deus comigo tá tudo bem bora mais um vídeo para o nosso canal aqui jefferson 108 e nesse vídeo a gente vai falar o seguinte pessoal a gente vai falar sobre as cinco dicas para que você evite aí um possível roubo ou furto na sua moto beleza então se você já gostou desse título aí se já curtiu a ideia do vídeo deixa aquele like para fortalecer a nos incentivar a trazer mais tipo desse tipo de conteúdo para vocês deixa um comentário no seu vídeo aí algo a mais que você acha que faltou assistir o vídeo até o final você fala pois eu acho que tal coisa também é válido tal dica também é válido a outra dica é isso tá de que aquilo enfim deixa uma opinião sua e também que eu vou ter o maior prazer em ler o que você pensa a respeito desse tema também beleza pessoal esse vídeo aqui também tem o oferecimento da empresa protect me que é uma plataforma de seguros online que trabalha em parceria com a seguradora suhai através da protect me você mesmo consegue fazer a cotação ea contratação do seguro da sua moto nunca foi tão fácil você saber quanto você pagaria disso de seguro na sua motocicleta e quanto que vai sair aí também para você né quanto vai sair e como você faz você mesmo também contratando esse tipo de seguro beleza lembrando também que a protect me ela trabalha com todas as motos qualquer tipo qualquer modelo e todos os anos beleza eu vou deixar o link aqui o primeiro link aqui da descrição clica nesse link e eu só aceitar eu aceitei fazer esse merchan porque você inscrito aqui do canal agora tem desconto adquirindo o seguro da sua motocicleta beleza então clica aqui no link primeiro link da descrição e usa o cupom jefferson 108 através desse cupom você vai ter desconto agora beleza tamo junto bom vamos lá primeira dica que eu quero dar para vocês pessoal prestem muita atenção geralmente a maioria dos assaltos assim não é a maioria né uma grande parte vamos falar acontece em semáforos principalmente de motão mano principalmente de moto grande claro que hoje em dia não tem mais isso moto e motinha são alvos aí dos bandidos mas um dos grandes índices aí dos maiores índices também é parado no semáforo mano outros velho se você se você já tiver a oportunidade de ver como é que os policiais param nenhum semáforo e sempre param atravessado eles nunca param igual todos nós paramos claro para eles ter visão de tudo que tá acontecendo logicamente você não vai parar a sua moto desse jeito também né você não vai parar atravessado como se fosse um policial porém é você tem que sempre ficar muito atento mano se tiver algum semáforo ali fechado eu vou dar uma demonstração para você sempre procure estar atento com os seus retrovisores tá encostando uma moto tá meio suspeito você viu que o maluco tá fazendo algum movimento meio estranho atrás de você chegando muito perto mano você já fica ligado para você meter marcha ou para você pensar em algum tipo de solução seus olhos tem que estar totalmente atento tanto no retrovisor como na frente de repente você deu uma brecha que dá para você escapar não vai ficar perdendo tempo claro né lembrando também que acima de qualquer coisa a sua vida é mais importante do corpo e do que qualquer bem material certo e mas se você tiver a oportunidade com certeza de sair de um de um possível assalto de um roubo furto aí com certeza tenho certeza que você vai optar por isso né beleza maravilha outra coisa também toma muito cuidado ao você parar no canto da rua tá ligado às vezes você para putz vou atender o telefone aqui tem alguém me ligando ou vou responder uma mensagem vou enviar um SMS vou ver alguma coisa no celular rapidinho rapidinho parou no canto da rua mano toma muito cuidado sabe para o hosto meu parceiro toma muito cuidado beleza aqui o semáforo tá aberto né mas vamos supor que se ele tivesse mais fechado eu costumo parar e já ficar meio ligadão mano tá ligado separa dá umas olhadas para trás e dá uma olhada aqui na frente fica ganhando aqui no retrovisor não fica moscando não beleza é parado no canto da rua se você tiver que parar para atender um celular alguma coisa procura parar próximo de alguma loja próximo de algum estabelecimento alguma coisa que possa ter um movimento que possa inibir um pouquinho a ação dos bandidos a ação dos vagabundos beleza pode passar moça e vamos lá que mais também alarme quanto mais você puder dificultar a ação do vagabundo meu você tem que opinar por essas coisas tudo que for favorecer você inibir a ação deles é tudo é válido tá ligado uma coisa um alarme a alarme não vai impedir da minha moto ser roubada eu concordo com isso mas pode inibir não pode de repente nós mesmo eu mesmo quando eu sou o dono da moto eu sou o dono da moto às vezes eu paro em algum lugar e o meu e o meu alarme ele dispara da mó vergonha mas as pessoas já olha fala o que que é tá roubando tá mexendo na moto que não é dele então isso vai com certeza inibir sim a ação dos bandidos eles vão vai ficar acelerado vai demonstrar que alguma coisa está errada ali alguém pode estar passando vendo na hora tirar uma foto fazer um vídeo enfim fazer alguma coisa que pode ajudar a impedir a ação do marginal beleza é outra coisa que eu acabei de falar também outra a terceira dica aqui tudo que for válido mano para você dificultar para o cara não roubar sua moto use por exemplo de preferências a travas trava de disco trava de de freio trava de aquela aqueles cabos de aço que você trava na roda tudo que for é trava assim que você possa inibir a ação dos bandidos você pode dar da preferência outra mas eu também já aproveito para te dar uma outra dica claro se você trabalha sei lá larga a rua numa a moto no bolsão na rua fica o dia inteiro fora mano de um jeito que sei lá dê para você colocar bastante trava coloca no freio coloca na roda coloca um cabo de aço faz de tudo beleza agora você também não pode colocar uma porrada de coisa e ser muito lerdo para você tirar tem que ser opções que vão vão te ajudar a sair da do local onde você tá com sua moto rápido tá eu lá parei minha moto no bolsão enchi ela de trava mano meti trava nela de repente eu vou embora cadê demora sei lá cinco dez minutos para tirar todas as travas que eu coloquei na minha moto aí você também tá pedindo para ser roubado né mano aí não dá então os bandidos tá vendo você moscando ali aqui em São Paulo a gente gente usa muito essa palavra essa gira moscando bandido vai ver você moscando lá pai já vai falar mano é esse mesmo então coloque trava coloque é trava de manete trava de disco cabo de aço sim mas dê opção para uma ou duas de uma maneira que você consiga sair rápido de qualquer tipo de situação outra coisa que eu acabei de citar o bolsão né quarta dica bolsão toma muito cuidado mano quando você for deixar a sua moto parada no bolsão aqui em franco da rocha tem alguns lugares que por mais que seja um lugar assim bem movimentado os bandidos eles agem muito rápido tá ligado muito rápido e às vezes mesmo disparando um alarme acontecendo alguma coisa muitas muitas pessoas têm medo de tomar um tipo de ação então no bolsão principalmente uma um dos lugares que tem maior índice de roubo de furto no caso são nos bolsão ali é um prato cheio tem várias e várias motos parada ali o cara encosta senta na moto do lado de quebra ali micha sul o miolo da sua moto estoura ali a sua trava e vai embora com a sua moto mano então bolsão tome muito cuidado ao parar as motos na rua no bolsão se possível de preferência parar dentro do estacionamento se não for possível procure parar em algum lugar próximo de uma delegacia próximo de algum lugar bem movimentado que eu falei possa inibir a ação dos bandidos tá bom sempre procure é da preferência a esses tipos de locais e outra coisa seguro se possível faça um seguro da sua moto poxa jeff vamos lá antigamente pessoal o seguro de moto acabava dependendo do modelo da sua moto acabava que meio que não compensando porque o que você ia pagar de seguro e um ano de seguro poxa dava quase até um pouco mais de cinquenta por cento do valor da sua moto se ela fosse um pouco antiga então às vezes você fala poxa vou ficar né se deus quiser e nada acontecer paguei a metade da minha moto aí pra mim não vale a pena então muitas pessoas inclusive eu deixei de contratar seguros para minha moto por causa disso que eu falava mano não vale a pena velho é infelizmente se eu acabar perdendo como eu conseguir comprar a vista vale mais a pena comprar outra do que pagar um seguro né hoje em dia que nem eu acabei de falar para vocês da protect me é uma plataforma de seguros online então assim eles conseguem fazer um preço até oitenta por cento abaixo das concorrências de uma loja física por exemplo porque porque eles não precisam ter uma estrutura física não precisam ter uma pagar um funcionário para ficar na física pagar aluguel então eles conseguem transformar isso em desconto para os clientes então às vezes você pode fazer uma cotação aí do seguro para a sua moto e sair às vezes por exemplo trinta e sete trinta e oito reais por mês mano então olha aí tá ligado às vezes pode sei lá sair por trezentos reais o ano inteiro então muito pouco cara muito barato então vale a pena hoje em dia vale muito a pena graças a deus a tecnologia nos possibilitou bastante coisa aí a nosso favor então você tem que usufruir se tem alguma coisa a seu favor use isso ao seu favor beleza então foram essas dicas aí cinco dicas para você evitar possíveis roubos tá tá vendo eu tô parado aqui ó minha cabeça tá por lado porque porque eu tô ganhando no retrovisor tô ligado tem um cara aqui atrás de mim tem outro aqui na minha frente então você tem que tá sempre ligado mano não fica muito moscando não beleza moscou perdeu pessoal se você gostou desse vídeo deixa seu like deixa seu comentário a gente eu acho que aqui uma outra dica válida é isso aqui é aquilo lá pá deixa uma opinião sua aí também que eu vou ter o maior prazer em ler vou ler todos os comentários curtir e comentar todos beleza comentar não não garanto mas vou curtir e deixar um coração em todos forte abraço até o próximo vídeo